E o meu coração Tum, tum, tum Você meu coração Minha vida, minha paixão Você só falava Ti, 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 ti Tata, 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 tata E não parava E eu imaginava Seus cabelos eu alisava Seu rosto Feito para o meu gosto Seus lábios É o meu querer Doce fonte Do meu prazer No seu pescoço Meus lábios encostava Tua pele fina Se sensível Se arrepiava Você falava E meu coração Pulava Ti, 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 ti Tata, 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 tata Tum, 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 tum Tum, 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 tum Ti, 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 ti Não resisti Repuxei, abracei, beijei E o meu coração E o meu coração E você Não resisti Repuxei, abracei, beijei Repuxei, abracei, beijei Repuxei, abracei, beijei E o meu coração E o meu coração Você é meu coração Minha vida, minha paixão Você só falava Não parava E eu imaginava Seus cabelos Eu alisava Seu rosto Feito para o meu gosto Seus lábios É o meu querer Doce Fonte do meu prazer Seu pescoço Meus lábios Encostava Sua pele fina E sensível Se arrepiava Você falava E o meu coração Pulava Não resisti Tempo cheio Abraço e beijei Não resisti Tempo cheio Abraço e beijei Eu resisti Tempo cheio Abraço e beijei E o meu coração E o meu coração E o meu coração E você Não resisti Tempo cheio Abraço e beijei Não resisti Tempo cheio Abraço e beijei E o meu coração E o meu coração E o meu coração Tum, tum, tum